Anote aí, quarta-feira é o nosso compromisso, né? A grande festa do trabalhador da NDTV Record. Vamos agora voltar a falar ao vivo sobre esse assunto e com ela, a Isabela Correia. Isabela, você tem mais detalhes, então, sobre o que será oferecido? Que há pouco você falou aí de um dos mais procurados. Qual é agora as outras informações? Já pra deixar aquele gostinho no ar. Olha, Sabrina, atrações não vão faltar na nossa festa, que já tá chegando, como você disse, é nesta quarta-feira, dia 1º de maio, a nossa tradicional festa do trabalhador, que já está na sua 21ª edição. E, é claro, pra quem nos acompanha diariamente, você é o nosso convidado. E temos avisos bem importantes pra você vir, aproveitar o seu dia com a sua família, da melhor forma possível. Primeiro aviso importante é que quase todos os serviços serão gratuitos. Tem exceção apenas do estacionamento, que sim, ele é cobrado, porque é particular aqui da Expoville. E também uma outra questão, um aviso bem bacana, é que pra quem vir até aqui de ônibus, vai ter uma linha direta do terminal central da nossa Joinville até aqui na Expoville. Além disso, também teremos a nossa praça de alimentação. E esse valor também é cobrado, só que ele é revertido pras instituições sociais que existem aqui na nossa Joinville. E aí o restante, todos os serviços são gratuitos. Nós mostramos agora há pouco o serviço de beleza, mas tem também muitos parceiros. São mais de 40 parceiros com a nossa NDTV, NDFM, nosso grupo ND, nessa maior festa do trabalhador de todo o nosso estado de Santa Catarina. Tem também o serviço de emissão de documentos, orientações jurídicas, as forças de segurança e salvamento que estarão aqui presentes. Isso sempre faz muito sucesso. A criançada gosta de conhecer de perto as viaturas da polícia, dos bombeiros voluntários. Eles estarão aqui presentes, fazendo todo esse atendimento, dando essa atenção à criançada, aos adultos também que ficam muito interessados em se conhecer. E também tem brinquedos para as crianças. Enfim, é um dia muito bonito, muito agradável. Tem show aqui na nossa Expoville. Começa às 10 horas da manhã, a programação segue até às 5 horas da tarde. E o bacana também é que nós teremos toda a nossa programação ao vivo. Então, é balanço geral, Tribuna do Povo, ver mais. Toda a nossa equipe estará aqui presente, além da nossa NDFM, ao vivo, para você, tanto acompanhar aqui pessoalmente ou também da sua casa. Serão mais de 3 horas ao vivo, mostrando o que há de melhor na nossa festa do trabalhador. E você, com certeza, é nosso convidado especial. Só reforçando o convite, é nessa quarta-feira, dia 1º de maio, das 10 horas da manhã, abre aqui o pavilhão da Expoville, até às 5 horas da tarde. Muita diversão, muita atração especial para você e para toda a sua família. Está feito o convite, né, Sabrina? A gente te espera por todos. Eu volto contigo.